Eu vou ignorar essa última parte de vocês. Foi culpa dela, não. Vocês dois não podem ficar aqui, não. É mais fácil vocês ficarem na vista do que vocês ficarem escondidinhos. E aí o cavalo vai ficar assustando vocês, gente. Mais amplitude nas passagens. Para a transição. Isso é isso. Muito passo. Sem ritmo. Sim. Subir aqui para mim na reprisa. Três a cinco. Sem ritmo? Sim. Sim. Ritmo. Flexão. Sim. Sim. Fluência na mudança do movimento. Sim. 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 não quadrado, fora da linha, bom contato, mais fluência nas passadas. Transpistar mais pelo troteiro. Mais brilho nas transições. Mais um pouquinho para a transição. Mais ritmo. Minha da loja, perca e perca. Mais ritmo. 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 Mais ritmo.